Galera, caiu o recorde mundial feminino da prova de 1.500 metros rasos na Diamond League de Florença e por lá também teve os 5.000 metros rasos mais rápido do ano e com certeza um dos principais da história. Pra vocês terem uma ideia, 13 atletas fizeram um sub 3 minutos no 5K, galera, foi simplesmente insano. Também tivemos Brasileiros sendo pod em Mites na Espanha, eu quero trazer tudo o que rolou pra vocês agora. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta, e hoje é dia de Hashtag Notícias trazendo a informação do Mundo da Corrida pra vocês. E sem muita enrolação, já bora trazer aqui como que foi essa etapa da Diamond League de Florença, que foi pancadaria só. Começando aqui falando sobre a prova de 5.000 metros rasos, galera, que foi uma pancadaria só. E quem levou a melhor nessa prova foi ele, o grande Mohamed Khatir, da Espanha, que ganhou na chegada, galera. Ele disputou com nada mais nada menos do que o grande Yomif Kegelcha, palma a palma, mas ele acabou levando a melhor e fez a incrível marca de 12 minutos, 52 segundos e 9 centésimos. Logo atrás dele, o atleta da Etiópia, o grande Yomif Kegelcha com 12.52.12. E fechando o porte na terceira colocação, o grande Luiz Grijalva, da Guatemala, com 12.52.97, galera. E uma prova que foi simplesmente insano. Como eu disse, 13 atletas fizeram um sub 3 minutos nos 5km, foi uma loucura, galera. Vou até deixar o print aqui, ó, do resultado oficial pra vocês verem. Foi uma loucura só. E já vai colocando aqui nos comentários o que você achou dessa prova, beleza? E, galera, partindo agora pra prova de 1.500 metros rasos feminino, onde rolou o recorde mundial da distância, galera. Foi uma prova incrível pra vocês terem uma ideia, galera. A mulher conseguiu correr abaixo dos 3.50 nos 1.500 metros rasos, quebrando essa barreira. O recorde anterior pertencia à grande Genzeb de Baba, de 3.500.07. E é, lá grande, Fahit Kipiegon do Quênia, veio pra destruir essa marca, cronometrando nada mais, nada menos do que 3 minutos, 49 segundos e 11 centésimos, quebrando esse recorde mundial que já pertencia a 8 anos, galera. Fahit Kipiegon simplesmente destruiu, quebrando a barreira dos 3.50 nos 1.500 metros rasos feminino. A mulher simplesmente voou, galera. Como vocês viram na chegada, ela chegou sozinha, girando. Mandou bem demais. Tá de parabéns à grande Fahit Kipiegon por esse excelente resultado. E bora partir aqui pro resultado? Bom, como eu disse, Fahit Kipiegon foi a grande campeã com 3.49.11, quebrando o recorde mundial. Nascendo a locação, a grande Laura Moore, da Grã-Bretanha, com 3.57.09. E fechando aqui na terceira colocação, a Jéssica Hu, que fez 3.57.29, quebrando o recorde diária. Ela, que é da Austrália, correu demais. Também quebrando o recorde do seu continente. Voou demais. Essas meninas correram muito na Diamond League de Florença. Partindo agora pro meeting de Pamplona, que rolou lá na Espanha. A gente teve participação e pódio de brasileiros. Começando com o meu grande amigo e irmão, o grande Guilherme Orenhas, que foi segundo colocado na prova de 800 metros ácidos, cronometrando a incrível marca de 1 minuto, 45 segundos e 82 centésimos, quebrando a barreira do 1.46 nos 800 metros. Correu demais. Tá de parabéns. Bem merecido esse resultado, levando aí a segunda colocação pra casa. A gente também teve a participação da nossa grande atleta, Júlia Ferreira, que correu a prova de 1.500 metros ácidos, ficando na terceira colocação com a marca de 4 minutos, 21 segundos e 82 centésimos, também representando muito bem o nosso Brasil. A gente tem vários atletas agora lá na Europa fazendo intercâmbio. Eles vão estar competindo nesse próximo mês. Então vai ser muito bacana poder trazer esses resultados também, pra gente poder acompanhar a evolução. E já começando aqui com essa prova, trazendo duas medalhas para o Brasil. É, galera, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo mais curtinho, só pra trazer a notícia para vocês. Eu quero saber de você o que você achou da Diamond League, o que você achou do resultado dos nossos brasileiros. Vai colocando aqui nos comentários. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like por aqui, é muito importante pra divulgação do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora se inscrever e ativar as notificações pra vocês. Não perderem nada, tá vindo muita coisa por aí. E claro que eu vou estar sempre deixando vocês informados. Fechou? Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. O Rapar é o sucesso. Fui. 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 Fui.